Fala torcedor Santista, você está no canal o Santos Fanático Clube. Ainda mais complicada financeiramente, você vai conversar com ele sobre isso. E em relação a verba do Santos, a Série B, o que você pretende fazer para tentar, junto à televisão, à CDF, o aumento de uma cota que o Santos vai ser o único greve a ocupar a compensação? Sobre cota. O presidente assumiu, o presidente atual assumiu, perante o Conselho, a antecipação da verba do Campeonato Paulista para saudar compromissos, dentre eles, dezembro, 13º, férias. Isso está documentado no Conselho. Espero que o presidente esteja rapidamente agendando esse processo de transição. Manteremos o contato com ele de uma forma imediata, com a sua diretoria, para que essa transição seja feita por parte das comissões, daqueles que fazem parte das áreas pertinentes à nossa diretoria. Com referência à cota de televisão de 2024, o Santos negocia o televisionamento junto à Libra, todos os direitos junto à transmissão, tanto de TV aberta, TV fechada, imagens internacionais. Queremos exatamente, através desses critérios, mostrar que o Santos terá audiência, o Santos terá a camisa, terá uma equipe competitiva e será, através dessa audiência, o maior atrativo da Série B. Portanto, nós queremos essa valorização para que a gente consiga entender o critério que faz com que essa distribuição, também no Campeonato Brasileiro da Série B, seja feita. Mas o Santos se posicionará para ter um valor justo, correto, diante do trabalho que fará. Não apenas para uma temporada em 2024, mas tudo aquilo que já fez, que tem assumido de compromissos, e aquilo que se planeja fazer a partir de 2024 até 2026. Corretíssimo, tem que pleitear, é o que eu já tinha falado anteriormente aqui. O Santos é gigante, não tem as regras lá, mas tem que ser negociado. O Santos participou de muitos acordos junto com a CBF e a própria TV Globo, durante muitos anos, fazendo junto com um projeto juntos. Acredito muito que tem que ser negociado, sim. O Santos vai ser a maior atração da Série B, sim. Todo mundo vai querer ver o Santos lá, nem que for para torcer contra. Vai ser sim. E ainda mais, o Santos tem que explorar muito. Está jogando em praças, como se diz, em estádios, em cidades, que normalmente o Santos não joga. E o Santos tem que negociar audiência, tudo isso. E o torcedor do Santos, como estamos aqui sempre no YouTube, abre uma câmera e a gente faz aqui, no Instagram. Faz o quê? Traz informações para o torcedor e o torcedor tem que apoiar, um dar a mão aos outros. Então, tem que negociar, sim. É forte o Santos, o Santos tem que buscar recursos e ele agora tem a responsabilidade de ser criativo. De ser criativo, de achar recursos. O sócio rei precisa melhorar, precisa mudar, tem que ser reestruturados. E se dobrar a quantidade de sócios, tem que procurar estádios maiores. Porque a torcida tem que abraçar. Quem caiu para a Série B, fomos nós. Torcedor. Porque os dirigentes nos colocaram nisso. A gente não tem culpa, a gente fez o que a gente podia fazer. Torcer. De estar aqui apoiando. E muitas vezes aqui no canal, tentando aliviar um pouco. Não é tirar sarro ou fazer piadinha. É tentar fazer um pouco mais leve aquilo que é difícil. As derrotas. De passar por momentos de derrotas. De sofrimento. Então, a gente faz uma brincadeira aqui. Dá uma risada ali. Para poder o quê? Tentar aliviar um pouco. Porque o futebol é ter esse momento de alegria. De ser a felicidade. E nesse ano, 2023, a gente não teve isso. Não teve isso. Então, vou continuar da mesma forma tentando fazer aqui no meu canal. De torcedor para torcedor. Você, torcedor, é importantíssimo. Vocês são muito importantes para mim aqui. Porque é um papo aqui que eu desabafo aqui. O que eu estou sentindo no Vênus Santos nesse momento. E também eu quero ouvir vocês, entendeu? Vocês sempre serão bem-vindos aqui.